Os hatchbacks modernos de alto desempenho evoluíram para armas sérias de rua e de pista. Manuseio preciso, incrível poder de parada, resposta turbo instantânea. E ainda assim, eles mantêm seu esquema prático e espaço de carga considerável. Fabricantes competitivos utilizaram consistentemente engenharia de ponta para produzir um carro rápido e controlável que os entusiastas levam de forma confiável ao limite. E com as vastas atualizações disponíveis, os motoristas criarão estratégias para extrair ainda mais desempenho e diversão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Na maioria dos dias aqui, há um limite de som de 92 decibéis. Então aproveite que hoje você está livre para estourar tudo e ir o mais rápido que você quiser. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.